Eu sempre gostei de pop rock, eu gosto muito de Paramore, eu, tipo assim, você fala, escolhe um show pra ir hoje, eu iria no show do Justin Timberlake, porque o do Bieber eu fui no Rock in Rio. Eu gosto muito dessa live do pop, porque além musicalmente ser algo muito legal, tocar nessa banda é muito legal, tipo, porque normalmente quando você faz pop, não tem guitarras gravadas, é tudo programado, é uma guitarra ou outra. E a construção dos arranjos, que é a minha parte favorita, assim, em um trabalho de, né, pra ir pra estrada, é você transformar um CD, trazer a emoção que a pessoa escuta, sei lá, com fone de ouvido, assim, de uma maneira vezes 10 em um show. A pessoa tem que ouvir, meu, rapa, as músicas é, se você for ouvir gravada, é tipo, ô, 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 my brother. no show é tipo e aí a guitarra tem que ser pesada tem que ser com distorção, BPM mais rápido e música pop fica, acho que o contraste maior ainda, a banda do Justin Bieber é surreal de ter esse objetivo de como que a gente vai fazer a galera que tá escutando pular nessa parte, sentir aquele soco tipo a Luísa Sonza fez essa transição a Luísa Sonza transformou totalmente tocar só com DJ e tal pra uma banda, que é a sua amiga Raiane que já veio aqui inclusive é muito legal, é outra coisa outra experiência, o show deles no Rock in Rio foi muito bem falado e é até engraçado, as vezes o próprio artista acostumar, porque a maioria a maioria não toca um instrumento e muitas vezes é o produtor que fica assim de, vamos experimentar isso eu lembro muitas vezes na construção do show da Julia B eu e a Raiane também estamos nessa gig ela, mas não tá muito pesado? mas, não Julia, tem que ser assim ela sempre gostou de opinar bastante e... essa menina só tá muito pesado? não, não, tá tranquilo tá tranquilo mas se você for ouvir as linhas de guitarras da Luísa do Justin Bieber da Ludmilla da Anitta o guitato muitas vezes tá tocando uma distorção é enquanto tá a bateria funk tchutcha a guitarra tá justamente porque precisa dar esse peso trazer essa parte mais orgânica pro som comenta a banda da Demi Lovato agora comenta cara, eu amo a Demi Lovato mas eu não gostei não curti o show, cara não curti não curti porque acho que eu tive a visão de talvez de de profissional do meio assistindo a guitarrista dela a Nita Strauss ela é fenomenal sola pra caramba já tem esse som totalmente diferente do meu mas eu achei que o Arranjos como foi construído parecia algo muito simples tudo bem que às vezes o simples funciona mas a minha sensação que que teve ali parece que é muito difícil falar isso mas eu acho que às vezes o artista se intromete muito e o artista não tem tantas bagagens pra construir a parte musicalmente a impressão que eu tenho é que rolou uma parada tipo vamos transformar essa música em rock? a Demi tipo meio que dirigindo banda vem banda vem e toca e não tipo alguém vamos transformar essa música numa parada assim entendi então eu tive essa visão eu cantei pulei amo as músicas mas eu achei que faltou você pessoa física curtiu é é você instrumentista você teve um olhar técnico é a gente pode falar se vocês assistirem a apresentação da Anitta ou melhor vou colocar um outro exemplo que é mais agressivo se vocês escutarem o Justin Timber tocando Cry Me A River tipo não sei se vocês já ouviram a versão ou Sexy Back ao vivo é essa a intenção vamos fazer um negócio ficar pesado aqui e tem uma construção de como que isso vai fazer uma dinâmica e tudo mais ali eu senti que não rolou muito tipo parece que sei lá vamos juntar aqui vamos transformar essa música em algo rock e tudo mais mas eu amo a Demi eu amo a Demi eu amo a Demi